Vamos falar sobre Sculptra, que é o primeiro dos nossos bioestimuladores. Então, o Sculptra foi um dos primeiros bioestimuladores do mercado. O Sculptra é distribuído pela Galderma, e ele vem nessa caixinha aqui com o frasquinho em pó que precisa ser hidratado. Então, o diferencial dele é que ele não vem pronto para uso. A gente precisa colocar água destilada estéreo aqui dentro, e essa água destilada estéreo vai ficar hidratando esse produto de 24 a 72 horas. Então, não é imediato. Então, ele é um polímero biodegradável, sintético, metabolizado em dióxido de carbono, ou seja, ele vira dióxido de carbono e água no organismo. Ele é totalmente metabolizado e ele é eliminado pelas vias aéreas. Então, olha lá como é que funciona o PLLA, o ácido polilático, né? O ácido polianilático, que é conhecido como Sculptra. Ele vai estimular a produção do colágeno para melhorar a aparência da pele de forma natural. Então, a gente injeta o produto lá em derme profunda, ou na camada subcutânea, depende de que tecido que eu estou falando. E ele vai, a partir dessa aplicação, ser metabolizado, como eu já mostrei para vocês no módulo passado. E a gente vai começar a ter produção de novo tecido, tudo a partir dessa microsfera do PLLA, né? De bioestimulador, que no caso do Sculptra, é o PLLA, ácido polialilático. Então, vai ter uma produção, um espessamento dérmico a partir da aplicação desse produto. Então, a gente vai aplicar em derme profunda, acompanha ele comigo. O volume injetado vai ser por conta do edema do diluente, né? Não produz volume. Então, uma característica do Sculptra é que ele não dá volume para a face. Isso já vai ajudar a gente a escolher ele como um produto, né? E após alguns dias, essa água vai ser absorvida. E o produto vai começar a fazer a sua função ali, que é o estímulo dérmico.